O furto aconteceu aqui na Avenida Central, no bairro da Mariol, nesse galpão que funciona como uma oficina. Há quatro dias atrás, o homem desconhecido chegou aqui perguntando para o dono se teria como ele trabalhar nesse local também. O dono aceitou. Aqui funciona uma oficina e de um lado, o lava-jato. Só que o que ele não esperava, o proprietário, era o que iria acontecer. Esse senhor de aproximadamente 60 anos, de 1,80m de altura, chegou aqui. Aí ele disse que não tinha onde ficar também para dormir e o dono do estabelecimento deixou que ele ficasse aqui na oficina. No dia seguinte, ele raspou tudo o que tinha dentro do local. Rombou compressores, garrafas de oxigênio, todas as chaves que a oficina tinha e levou outros objetos. Segundo o proprietário, totalizando um prejuízo de quase 9 mil reais. Depois que ele tirou todos os objetos daqui, ele saiu em um carro, em uma D20 de cor branca. Inclusive na porta do veículo tem um adesivo escrito, mecânica e borracharia Goiás. Foi até um poço de combustível. Abasteceu e fugiu da cidade, levando tudo. O proprietário do estabelecimento foi até a delegacia, prestou queixa à polícia, só que até agora nem pista. A gente tem a certeza que até o nome que o ladrão deu a ele não é verdadeiro.